Como prometido, estamos de volta com mais ofertas especiais para você. Boa tarde, meu nome é Ana e eu estou aqui na Milker Veículos para apresentar para vocês as melhores opções de Cascavel região. E para você que procura um carro top de linha, com baixa quilometragem, eu apresento para vocês essa T-Cross 2022, com apenas 13 mil quilômetros e um único dono, por apenas 138 mil e 900. Já imaginou você e sua família viajando no fim do ano com essa linda HR-V EX 1.8 2017 com câmbio automático? Esse veículo oferece muito conforto e tecnologia para você e para sua família. Venha conferir nesse sábado na Milker Veículos por apenas 97 mil e 800. Estou aqui com a chave do seu novo carro, que é o Focus Titanium 2017, câmbio automático, teto solar e bancos em couro. E você leva esse carro para casa por apenas 75 mil e 900. Se você está pensando em vender o seu carro aqui na Milker Veículos, nós trabalhamos com a modalidade de consignação. Vendemos o seu carro com a melhor proposta. E para você que quer financiar o seu próprio carro, aqui na Milker Veículos nós trabalhamos com as melhores financeiras. Pensou em vender, trocar, comprar ou financiar o seu próprio carro? Vem para a Milker Veículos, mais de 25 anos realizando sonhos. Você sabia que tem gente que fica esperando um feirão de carro para trocar de carro? Isso mesmo! Para você que estava esperando, ele está de volta! Mega Feirão Autoprime Cascavel, aqui na região norte, desta vez no estacionamento do Max Atacadista. Olha só, meu amigo, aí de cima, quantos carros à sua disposição? São mais de 50 veículos, caminhonetas, carros esportivos, carro de passeio, carro sedã, carro completo, com esse calorão, né? Aquele carro com ar-condicionado que você tanto deseja. Está aqui no Mega Feirão Autoprime Cascavel, vem para cá neste final de semana. Condições de financiamentos muito boa! A taxa Selic baixou, é a hora de você financiar o seu carro com aquela parcela que cabe no seu bolso. Mega Feirão Autoprime Cascavel, neste final de semana, aqui no estacionamento do Max Atacadista. Estamos esperando você e sua família, vem! Boa tarde, pessoal dos autos e revendas. Aqui é o Moisés da Mega Multimarcas. E hoje eu vou te mostrar algumas ofertas e novidades do fechamento de mês aqui na Mega Multimarcas em Toledo. Procurando confiabilidade, eu tenho aqui para você Honda Civic modelo LXS automático 1.8, carro impecável, perícia aprovada, de R$ 41,800, fechamento de mês R$ 38,700, pode ser seu aqui na Mega Multimarcas. Procurando um carro top, de excelente qualidade para a sua família, eu te apresento Ford Focus, sedã, carro muito espaçoso, completo de tudo. Veículo estaciona até sozinho, modelo Titânio Plus, com teto solar. De R$ 62,500, fechamento de mês R$ 58,500, pode ser seu aqui na Mega Multimarcas. Pensando em economia, está aqui, Celta modelo LT, ano 2012, completo, carro popular, na Mega Multimarcas. De R$ 33,800 por R$ 31,800, mais uma opção de sedã aqui na Mega Multimarcas. HB20 Premium, sedã 1.6 automático, modelo 2016, aqui na Mega Multimarcas, um ano de garantia. R$ 62,800 por R$ 58,800, estou te esperando aqui na loja. Te apresento o Renault Duster, modelo Dynamic 1.6, completo, ano 2014, com até um ano de garantia pela Gestauto, aqui na Mega Multimarcas você encontra. De R$ 54,800 por R$ 53,800, pode ser sua. Corolla, cheio, ano 2022, carro é espetacular, baixa quilometragem. Está te esperando aqui de R$ 136,500 por apenas R$ 132,500, pode ser seu essa bela máquina. Pensou em um carro automático e econômico? Pensou Honda Fit. Esse daqui, esse exemplar 2014, modelo CX, automático, você encontra aqui na Mega Multimarcas. De R$ 55,800 por apenas R$ 52,800. Para fechar, o sabadão com chave de ouro, na Mega Multimarcas, Ford Ka, modelo SE 1.5, carro sedã, espaçoso de R$ 46,800 por R$ 45,800 aqui na Mega Multimarcas, com um ano de garantia para você e sua família. Obrigado, meus amigos e minhas amigas, por me assistir até aqui. Moisés, na Mega Multimarcas, te agradece. Obrigado pelo carinho e venha conferir nossas ofertas e novidades do fechamento de mês, com a primeira parcela só para janeiro. Vem para cá! Olha, fazer uma atividade física, caminhar, é importante, mas nesse solão, nesse calor, um carro novo com ar-condicionado é bom também, né? Vamos para o nosso próximo parceiro. Moratel e veículos, ofertas para esse sábado, o telefone está no rodapé, vem para um show de ofertas. Mobi 1.0 2021, abaixo da Fipe, eu financia 100%, cotação no WhatsApp agora mesmo. S10, essa é uma Executive MWM 2.8, a diesel 4x2, aí, Uso. O sonho dela era ser 4x4, mas não é, tá? Abaixo da Fipe, R$ 63,900. Mais uma dobradinha de oferta aqui na Moratelha, aí, Uso, lembrando, a S10 anteriormente está 10 abaixo da Fipe, e o Mobi abaixo da Fipe também são periciados e aprovados. Mais uma abaixo da Fipe para você, Cacedão 1.5 2020, 54,900, financia 100%. Acabou de chegar, Creta 1.6 Pulse, ano 2017, baixíssima quilometragem, periciada e aprovada. R$ 78,900 é a tabela Fipe à vista. GLA 250 Sport, ano 2016, top de linha, Uso, 4 pneus novos, abaixo da Fipe, R$ 10.145,900, financia 100%. Tem usado na troca? Fazemos avaliação também. O que está acontecendo na Moratelha, Uso? É feirão de setembro na Moratelha e veículos. Gol 1.0, completas, financia 100% ou à vista abaixo da Fipe, consulta agora o preço dele. Chegando mais uma outra oferta, Up TSI, ano 2019, R$ 63,900, é o mais barato, o mais conservado da região, só me contatar no WhatsApp agora. É a exclusividade que procura? Somos especialista e detalhista na hora de você realizar o seu sonho. Jetta R-Line, ano 2020, com 33 mil quilômetros. O menos rodado da região, por R$ 145,900, tem mais de R$ 10.000 em acessórios. O carro que você procura não foi anunciado nesse sábado, o meu telefone de plantão está te aguardando. Moratelheveículos.com.br tem muito mais oferta e novidade no estoque. É a oferta e feirão do mês do cliente pensando em você. Está esperando o quê? Vem para Moratelheveículos você também. Olá, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez na Zene Multimarcas. Final de ano chegando. Temos várias SUVs para quem está planejando uma viagem, passear. Vem até a Zene Multimarcas, adquire um carro revisado com garantia. 80% dos carros nossos são com garantia de fábrica. Temos essa linda SW4, 7 lugares, SRX, carro com apenas 92 mil quilômetros a diesel, de R$ 260 mil por R$ 255 mil. Essa linda SUV, uma Creta Platinum 1.0 Turbo, carro 2022, os carros são 5 anos de garantia. O carro apenas 14 mil e 200 quilômetros, R$ 140 mil. Estrada cabine dupla, é o modelo Freedom 1.4 completa, com apenas 19 mil e 200 quilômetros. Para quem precisa, para esse final de semana, de R$ 86 mil por R$ 82 mil. Savera 1.6 Trendline 2020, carro periciado e aprovado, completa, de R$ 68 mil por R$ 65 mil. A Argo, a versão Trek, com chave presencial, partida Start-Stop, ar digital. É um carro diferenciado, rodas de liga leve, farol de neblina. Esse carro é 2021, de R$ 77 mil por R$ 73 mil. Monix 1.4, a versão LT, o carro com câmera de ré, multimídia, rodas de liga leve, R$ 2.019, de R$ 66 mil por R$ 63 mil. Creta 2.0, essa versão Ultimate, mais completa, com bancos bicolor, teto solar. Esse carro 2023, é praticamente um zero emplacado. Preço à vista R$ 160 mil. Compass 4x4, versão Limited, esse é a diesel, ano 2020. Um carro com apenas 48 mil e 500 quilômetros, revisões todas realizadas na concessionária. O valor dele, R$ 162 mil. Essas foram algumas ofertas que trouxemos a vocês, sendo que a Zene tem Toledo e Cascavel. O carro que você procura com qualidade, confiança, com garantia, vem até nós. Meu telefone está no WhatsApp, pode me chamar a qualquer momento. E vamos fazer um plantão nesse sábado até as 14 horas. Uma pausa nas nossas ofertas para falar do seu sorriso. É com o Sandro da OdontoSan. Eu quero agora falar para vocês da OdontoSan. Você está esperando o que para fazer seu tratamento odontológico? O final de ano está chegando, Natal, festa, Ano Novo, família, todo mundo reunido. E você vai estar com os dentes contos. Gente, tem muita gente que usa a ciprótese dentária aqui. A OdontoSan tem um laboratório que vai fazer essa dentadura aqui, que é o modelo antigo para você. Só que muitas vezes você vai perguntar, não, Sandro, eu quero aquela outra fixa. Como que é? Olha a diferença de uma pela outra. Com apenas quatro implantes, você vai substituir esse modelo de dentadura por dentadura fixa. Dá uma olhada. Só que o blocão aqui segura, tá, gente? É muito garantido. Porque é OdontoSan sem céu da boca. A de baixo que balança bastante. Vai te dar a firmeza dos dentes fixos novamente. Então, você que perdeu um dente ou mais, por algum motivo, usa ponte de imóvel. Joga fora. Pode aposentar. Eu vou garantir para você o melhor tratamento dentro das suas possibilidades. E agora você confere mais um parceiro aqui no Autos e Revendas. Boa tarde, Ailson. Boa tarde, meus amigos dos Autos e Revendas. E já vamos começar hoje, cara. Não é fecha mesmo, mas já vai começar explodindo, bicho. Olha aqui, Railucona 2019, 2019, as revisões feitas na concessionária. Quatro pneus Maxis, completinha, retrovisorzinho rebativo, a pica da galáxia. Apenas 220 pila tá saindo essa belezura aqui, ó. E temos também aquela, a famosa guerreira, né? Vulgo tanque de guerra. É essa S10 aqui, ó. Imagina, 2007 tá nova ainda. Se é um outro carro aí, só tava com o cadarço já. 2007, 2.4, a gasolina, completinha, tudo funcionando. Apenas 52 pila. Gabine dupla, hein? Spinzona 2022, completinha. Rolio novo, pneu novo. Apenas 95 pila. Sete lugar no documento, mas cabe 15. Fácil. Vamos lá, Doug. Estradinha completa. Essa aqui vai hoje ainda. Apenas 38 pila, hein? 1.4, ar, direção, vidro. Olha, só não faz café, porque não tem tomada ali, senão não dava um jeito. Ó, e 30, esse aqui é um achado, hein? Couro, teto automático, até as orelhas recolhe aqui, ó. É, roda 17, apenas 45 pila. Cruze 1.4, esse aqui é o único dono, tá com 48 mil km, hein, piazado. 2019, não existe outro igual, apenas 105 pila. New Fiesta Titanium 1.6 automático. Ó, tudo revisadinho, coisa linda. E branco, da cor do sucesso. Se o cara olhar meio de relâmpago assim, já... É um fúsel, é um fúsel. Apenas 46 pila. Polo Raiz 1.6, completo. Esse aqui tem... Ó, pode comprar que o cara vai ficar feliz mesmo. Não tem erro, apenas, velho. 2014, excelente pra Uber, né? Com bunda isso aqui, hein? 1.6, 45 pila. Ó, vamos ver o que a gente tem. Ó, esse aqui, ó, novidade, ó, Cobalt 1.4 LT, esse aqui já tem um mídia com o MyLink. E é 1.4, apenas 43 pila. E tem mais uma variedade de novidades aí. Tem Renegate a diesel, tem uma estrada das novas, das veias, do meio das novas e das veias. Montando da nova, montando da veia. E tem mais um lote do outro lado. Então vem, Piazada, o estoque é enorme. Sabe o que não tem aqui? É desculpa, moço. Pra você não mandar um oi no nosso WhatsApp lá, que nós tá te esperando. O que você quiser, nós... Já tá entrando na loja, tá esperando você já. Filma, filma. Só ver o Cross Vermelha. Ó lá, tá entrando agora. Só não... Fã do Kiki Butovsky lá ainda, hein? Ó, chama que tá tendo, hein? Olá, pessoal. Como você já sabe, nós trabalhamos com um consórcio. Meu nome é Stallone. E com um consórcio, você pode adquirir automóvel, moto, caminhão, enfim. Mas hoje eu quero te falar de um diferencial. Algo que só o consórcio Araucária tem. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem um veículo no valor de 20 mil reais. E você queira trocar esse seu veículo em um automóvel no valor de 40. Você pode usar o seu próprio carro como lance. É isso mesmo. Você faz o consórcio, continua usando o seu veículo. Nós ofertamos o valor dele de 20 mil reais como lance. Contemplou o consórcio? Você vai aonde você quiser, dá esse seu veículo de 20 mil reais na troca e pega o de 40. Então é isso mesmo. Você consegue usar o teu próprio carro como lance. Gostou ou não? Excelente, né? E você pode fazer isso com sua moto também, se você quiser. Ou até mesmo caminhão. Então não perca tempo, meu amigo. Não perca tempo, minha amiga. Você que quer comprar ou trocar seu carro, fale comigo no 9-9815-7773. E o nosso Autos e Revendas está terminando. Mas você aproveita os pantões de vendas, chama os nossos parceiros para você vir caminhar só de vez em quando, tá? E passar a rodar com o seu carro novo. Acompanhe também o nosso programa nas redes sociais. Um super beijo e até o próximo final de semana aqui na Tela da RIM. Valeu, Débora Dias. Até sábado que vem. Olha só, fica aí o recado. Megafeirão Auto Prime Cascavel na região norte neste final de semana no estacionamento do Max Atacadista. Condições especiais para você trocar de carro. Tá feito o convite? Um grande abraço a todos. Fique com Deus. E até sábado que vem. E tchau. Autos e Revendas. Oferecimento Potência Truque. Clube de Benefícios. Seu veículo, nossa proteção.